Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Nathan, e galera é o seguinte, nesse vídeo que eu tô fazendo galera, vou mostrar pra vocês como matar aquela boizinha chata pra caramba do sexto andar, aquela boizinha que fica teleportando pelo mapa, que tem umas câmaras que disparam uns tirozinhos, tipo de graça. Nada, dando pra caramba. Eu tô indo aqui com esse machado que eu peguei, matando ela, e se martela aqui, olha. É o seguinte, eu vou pelo elevador, indireto pro sexto andar, mas se vocês quiserem, vocês me colocam aí no comentário, que eu faço um outro vídeo ensinando como chegar lá pelas escadas rolantes, beleza? A estratégia que eu vou usar pra matar ela é essa. Na hora que ela estiver teleportando pelo mapa e me procurando, assim que ela teleportar perto de um pilar, eu vou me esconder, do lado oposto onde ela estiver, digamos que ela vai estar aqui assim, onde é que esse tubarãozinho passou. Eu vou estar escondido aqui atrás desse pilar, e vou esperar ela ficar me procurando. Aí ela, sabe aquelas câmeras que a gente tem com ela? Então, assim que ela for teleportar, a câmera dela dá sinal, o laserzinho da câmera sobe, ela teleporta. Se ela for teleportar pra cá, eu corro pra cá. Aí, mesma coisa ali, se ela for teleportar pra cá, eu vou ir pra cá. Eu vou ficar repetindo isso daqui, algumas vezes. Já tem uma hora ela teleportar perto, aí assim que ela chegar perto, já vou passar o avário e o martelo duro. Nela mesmo. Então bora lá, vou mostrar na prática como é que funciona. Tô levando aqui, três sapinhos pra recuperar a vida. Aqui, eu não sei se tá andando. Moka Mogagi. Moka Magomi. Nossa, o nomezinho do... Demônio. Galera, galera nova aí do canal, se inscreve aí, ativa o sininho, dá like e se inscreve. Compartilha aí pra todo mundo, beleza? Compartilha aí no WhatsApp, pichação, Facebook, em tudo. É fumaça. O Tales tá aqui do meu lado, ele vai mandar um salve aí pra vocês. Salve! Galera, seguinte, aqui ó, Geli, ó. Essa, esse boazinho aqui que a gente vai enfrentar, essa não precisa de lubrificante, pode passar a vara com força, sem nada. Porra, Nathana, eu tenho um troféu, troféu de noob! Tu vai ver a vara que eu vou passar nela. Essa daí. Vou passar o zinho. Nossa, a vara que tanto eu fosse nela que ela vai chorar, mano. E aí. Vai ficar no seu zébio. Vou dar uma de ever solzão aí, bagulho de dolo mesmo. O Copyright! O Adicório, meu irmão. É, ele precisa de verdade. Agora que essa puta chega aqui perto de você, chega passando a vara e o martelo. Eu fiquei gemendo, né? Fica... Parece que tá no cio, nunca vi. Vou ter que o pé dessa faquinha pra poder passar a vara nela com mais força. Vou ter que ficar aqui perto, assim que eu chego perto de você, vou pela facada no rabicó dela. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. Ela quebrou minha faca, mano. Pra ver como é que ela tem a bunda dura. Nem faca dá conta dela. Tá falando que a bunda de madeira se ele tá fez de boa. Dá pra te passar a roupa, mano. Tem que passar uns ferro duro nela pra ela... Uma jeito aí, ó. Um, dois... Toma, ele grosso. Tome essa bugada que eu parei aí que ficou só o nariz. Come, vai, sua vadia. Me mama. De uva. Uva cabeçuda. Tá desviando, sua culpa? Sua capivara albina. Esse viadinho cansou. Colocou um sapo pra dentro. Ih, ó. Já veio o spoiler do próximo vídeo. No próximo vídeo, eu acho que eu vou fazer a sua vira beta do Destiny. Ah, era pra eu ter batido nela, mano. Mas eu acho que ainda posso salvar a dela. Peraí. Não fui bom ter batido na área que ela fugiu. Não fui bom ter batido na área. Muita vida é umaquiabóatan. Vá, ô tolete de merda ambulante. Olha isso, puta. Essa granada é muito chata, mano. Na moral. Tem três estágios. O primeiro estágio já passou, que quando ela fica só teleportando. O segundo estágio agora, que ela fica fugindo. E o terceiro estágio, quando ela vai lá pra cima. Mas dá pra matar ela no segundo estágio. É só... não bobear. Aí, isso daí que eu tô falando. Isso daí pega e a morte não acerta. Dizia que fiz a mil de vida, né? Que não é o meu caso. Agora. Onde que ela foi? Ah, lá pra cima. Agora eu vou pegar a besta e afundar as flechas no olho dela. Mano, não sei por que veio na cabeça falar de tendão de aqui. Tinha um buraquinho ali que... Nossa Senhora! Se ela me derrubasse ali... Ah, que estourava ela, mano. Boa! Não! É louco, mano. Estava trocando aqui tudo. Bateando, batendo, batendo. A galinha não morre. Agora ela mama Vamos ver se ela vai chegar Alguma coisa útil Eu vou chorar, mano Uma boina Melhor que nada Que bosta Eu fico só aqui, galera O vídeo era só isso Valeu por assistirem aí Se inscreva, dá like Ativa o sininho, compartilha Valeu, falou e até a próxima